Queria ter essa facilidade pra esquecer Só apertar um botão e a saudade desaparecer Explica aí pra mim como é que faz E sempre que eu tentei doeu demais E não valeu, não valeu Eu tento ignorar, te esquecer, mas a saudade só aperta Eu juro que tentei me envolver, mas outra mina não completa Aquela química do amor, só você tem, só você tem E aturar meu mau humor, que é só você e mais ninguém Volta pra curar teu medo, para com essa loucura Merecia ter um gelo, só que já virou tortura Volta que eu acordo cedo, faço tudo direitinho Volta que eu tô me perdendo, sem você no meu caminho Queria ter essa facilidade pra esquecer Só apertar um botão e a saudade desaparecer Explica aí pra mim como é que faz E sempre que eu tentei doeu demais E não valeu, não valeu Eu tento ignorar, te esquecer, mas a saudade só aperta Eu juro que tentei me envolver, mas outra mina não completa Aquela química do amor, só você tem, só você tem E aturar meu mau humor, que é só você e mais ninguém Volta pra curar teu medo, para com essa loucura Merecia ter um gelo, só que já virou tortura Volta que eu acordo cedo, faço tudo direitinho Volta que eu tô me perdendo, sem você no meu caminho Volta pra curar teu medo, para com essa loucura Merecia ter um gelo, só que já virou tortura Volta que eu acordo cedo, faço tudo direitinho Volta que eu tô me perdendo, sem você no meu caminho Iria ter essa facilidade pra esquecer Só apertar um botão e a saudade desaparecer Volta que eu tô me perdendo, sem você no meu caminho